O céu está escuro, o sol não aparece Há tempos eu não vejo clarear Mas espero paciente pela minha vez Eu sei que ela irá chegar Quantas vezes eu tomei minhas próprias decisões Sem antes lhe consultar Sem saber o que era bom ou não pra mim E o que o Senhor iria achar Mas eu sei tudo na vida tem um tempo E que o meu tempo não é mesmo que o seu Conduz o meu caminho e o meu coração A minha vida pertence a Ti, meu Deus Que os meus passos sejam os mesmos que os seus E que os seus olhos estejam onde estão os meus Seja a minha voz, o meu pensar e o meu agir E que o seu coração possa bater dentro de mim Quantas vezes eu tomei minhas próprias decisões Sem antes lhe consultar Sem saber o que era bom ou não pra mim E o que o Senhor iria achar Mas eu sei tudo na vida tem um tempo E que o meu tempo não é mesmo que o seu Conduz o meu caminho e o meu coração E que o meu coração é mesmo que a minha vida Pertence a Ti, meu Deus Que os meus passos sejam os mesmos que os seus E que os seus olhos estejam onde estão os meus Seja na voz Seja na voz o meu pensar e o meu agir E que o seu coração Oh, que os meus passos sejam os mesmos que os seus E que os seus olhos estejam onde estão os meus Seja na voz Seja na voz o meu pensar e o meu agir E que o seu coração possa bater dentro de mim Eu vou te dar uma foto Eu vou, eu vou, eu vou